Você aí, já tentou desenhar o seu personagem de anime favorito, mas não conseguiu? Sempre quando você tenta, sai sempre com card e peixe? Então, eu tenho a solução pra isso. Eu lhe apresento o melhor curso, o Como Desenhar Melhor. Nele você vai aprender desde esboço até detalhes e pintura, com técnicas que os mangakas usam. Então, não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o seu curso ainda hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Emily, trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo, galera, eu vou trazer um monte de dicas aí de como fazer uma pintura top aí pro seu desenho. Agora eu quero te contar uma coisa, meu parceiro. Chega aí, chega aí. Esse vídeo é uma collab dos inscritos, meu parceiro. Depois de um, dois meses. Não, depois de uns quatro meses. Faz tempo. Só sei que faz bastante tempo que eu não trago essa collab dos inscritos aí pro canal. Então, hoje é dia, né? Todos os participantes estão aí na descrição. São todos desenhistas muito top aí, que eu tenho certeza que você vai valer a pena ir lá conhecer o trabalho deles, que é incrível. Primeiramente, meu querido, vai ali e deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, que eu tenho certeza que você não é, meu parceiro. Vai ali e se inscreve de uma vez. Tô trazendo sempre vídeo muito da hora aí, pra vocês cheio de dicas aí, que eu tenho certeza que vai agregar seu conhecimento. Você aí, meu querido, que não sabe por que eu comecei pela Line Art aí, é porque você não viu o último vídeo. Eu fiz um vídeo separado só com um esboço aqui desse personagem. Que eu ensinei tudo pra vocês, como desenhar um personagem aí de corpo inteiro. E também, passo a passo, como desenhar esse personagem aqui. Vai lá primeiro e assiste aquele vídeo lá. Que eu tenho certeza que aquele vídeo vai te ajudar muito, tá? Cheio de dicas de esboço, hein? Mas, primeiramente, comecei aí no cabelinho do Goku. Usando o marrom aí, delimitando todas as sombras. Fácil ali, de fazer essa parte aqui. Praticamente, você tem que tá com o lápis bem apontado. Principalmente porque o desenho, ele tá X detalhezinhos bem pequenos. Porque é um desenho bem detalhado e bem pequeno. Assim, no personagem, eu comecei pela pele ali. Eu comecei delimitando todas as sombras com o marrom bem apontado. Bem afiadinho a ponta dele. Pra saber bem certinho onde vai ser a sombra. Depois, eu passei o bordô e o rosa claro. Eu fiz isso nas duas camadas ali. Tanto na camada mais escura e na camada mais clara. O que mudou ali, dá pra ver que as duas camadas ficaram de cor diferentes. A pressão que eu fiz no lápis foi diferente. Na sombra mais escura, eu apertei um pouco mais o marrom. E na sombra mais clara, eu fiz o marrom bem clarinho. Daí, dá essa diferença aí nas duas camadas. É muito importante você saber isso. Porque você pode fazer várias cores apenas usando um lápis. Pra desenhos assim, com bastante detalhes. Que são detalhes bem pequenos. É muito importante que você faça o máximo possível apontando sempre o lápis. Ou senão a sombra vai ficar estranha. Algumas partes do personagem também. Pode apontar o lápis aí. Nem que gaste um pouquinho, né? Eu sei. Dependendo do lápis aí, pode gastar demais. Se for um lápis muito macio. Mas tipo, se tá usando um eco lápis aí. Dá pra apontar de boa. Ele não vai gastar. Mas tipo, se for um super soft. Aí, meu parceiro. Daí, outra história. Vai gastar um pouquinho mais. Mas, meu parceiro. Você sabe que eu tô desenhando o Goku, né? Então, me perguntaram aí que tava um pouquinho com os braços finos dele. As pernas. Por conta que esse é o traço mais novo. Que é o traço de Dragon Ball Super. E vocês sabem que o Goku ficou com um cara de fraquinho assim. Desse jeito. Dá uma olhada aí. de como é que ele ficou indo lutar com aqueles caras fortes lá no Torneio do Poder. Você é retardado, por acaso? Eu não entendi nada. De como é que ele ficou indo lutar com aqueles caras fortes lá no Torneio do Poder. Mas, e aí, meu querido? Eu quero saber de você. Se você tá curtindo aí o desenho. Comenta aí o que você tá achando. Quero muito saber qual foi a sua opinião aí pro meu desenho. Agora, meu parceiro. É hora que eu faço um fundo muito aleatório aí pro desenho. A imagem de referência que eu tinha não tinha fundo. E eu não achei nenhuma ideia melhor de fazer um fundo do que essa aqui. Eu quis fazer um fundo mais fácil. Mas também que não tivesse tantos detalhes. Então eu tive essa ideia aí de fazer esse fundo bem aleatório. Fazendo a aura ao redor dele e também alguns poderes ali separados. Sei que talvez não tenha feito tanto sentido. Mas eu achei que ficou muito da hora o resultado. Eu poderia ter dado uma escurecida a mais ali no poder. Só que bateu aquela preguiça, né? Você sabe, né? Meu parceiro. Então eu usei só dois amarelos pra fazer esse poder aí. Eu usei o amarelo normal e o amarelo canário. Os dois tons são do Ecolapis. E basicamente eu fiz um degradê ali bem básico. Bem fácil. Por se tratar da cor amarela. Usei ali o amarelo nas bordas. Fazendo um leve degradê. E depois peguei o amarelo canário e pronchi tudo até na beirada do personagem. Fazer um degradêzinho só pra deixar um pouquinho branco ali ao redor do personagem. E pra dizer que ali tem mais iluminação. Mas meu parceiro quer te falar uma coisa muito importante. Se você quer participar das próximas collabs dos inscritos. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu vou dar preferência aí pra quem me acompanha bem aí no Instagram. Tá sempre interagindo comigo. Vendo os stories ali. Curtindo as publicações. Eu vou dar preferência a essas pessoas. Porque o mais que acontece. São pessoas que vão lá e me pedem collab. E depois nem me acompanham as vezes. E só vão me pedir pra ganhar divulgação. Então meu parceiro. Espero de coração que você tenha gostado do vídeo. E gostado das dicas aí que eu passei aí pra vocês. Passa lá no canal dos participantes aí da collab. Que os caras são muito fera. Tem desenho da hora aí. Passa lá no canal deles. Então deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo galera. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho